Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pra menina vai mandar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se colar na nossa banca Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pra menina vai mandar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se pôr lá na nossa banca Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha da putaria Então vai! Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha Tem maconha, tem doce, lance valinha Tem maconha, tem doce, lance valinha Então vai! Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pras meninas Mandar nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se pôr lá na nossa banca Então vai! Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pras meninas vão mandar Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pras meninas vão mandar nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se pô lá na nossa banca Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha da putaria Então vai! Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha Tem maconha, tem doce, lance e valinha Tem maconha, tem doce, lance e valinha Então vai! Eu fiquei doidão com essas meninas Bondido madrugadão na casinha Nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Esse é o DJ do baile pras meninas Mandar nós foguete manda ralar, nós foguete manda ralar Se pô lá na nossa banca Então vai! Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Mordido! 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 Obrigado.